Graça e paz, queridos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a essa live. Você deve estar estranhando, porque está de noite, né? E eu estou aqui durante o dia. Acontece que eu tive que, essa noite, terei, né? Que ficar com os meus filhos, minha esposa tem algumas coisas para ela sair, para resolver. E não tenho como fazer live estando tomando conta deles. Então, saí agora de tarde para gravar esse conteúdo para vocês. E está liberando eles à noite, no lugar da nossa live. Mas, quando for lá para as onze da noite, meia-noite, eu vou estar entrando aqui ao vivo, com sala de oração, tá? Se quiserem vir orar comigo. E aí a gente vai madrugada dentro, orando principalmente em outras línguas, que é aquilo que nós focamos no nosso canal. Hoje eu queria ensinar para vocês alguns princípios da oração em português. As pessoas, elas me veem falar muito de oração em línguas e elas podem achar que eu não oro em português ou que não devem orar em português, porque, afinal de contas, para que orar em português se a oração em línguas é tão eficiente? Está passando um cavalo aqui atrás de mim. Se a oração em línguas é tão poderosa, para que eu vou ficar perdendo o meu tempo orando em português? Não é melhor deixar o Espírito Santo controlar todas as minhas orações? E, bem, acontece que alguns tipos de oração você terá que fazer em português. Por exemplo, a oração da fé. A oração da fé precisa ser feita em português, porque você precisa exercer fé. E para você exercer fé, você precisa saber o que você está pedindo. Há outro tipo de oração que precisa ser feita em português. A oração de entrega, que é aquela oração que está lá em Filipenses 4, sobre você não ficar ansioso, mas entregar tudo para Deus através da oração. Por que a oração da entrega, sabe, quando você está preocupado com algo, por que você precisa fazer uma oração em português? Porque você precisa saber que você já entregou aquela situação nas mãos de Deus. Você ora em português, coloca aquilo diante de Deus, e depois, porque o problema não é durante a oração, a questão é depois. depois o diabo vai tentar lançar dúvidas na sua mente, inquietação, preocupação acerca de uma situação que você já orou, e você precisa saber. Eu já orei por isso. Eu já coloquei isso diante de Deus, eu não vou ficar preocupado. Eu vou agradecer, porque Deus me ouviu. Então é muito importante, sim, orar em português. Agora, é claro, orações em português, você não vai encontrar nenhuma oração na Bíblia muito longa. Orações muito longas. Se você for olhar as orações na Bíblia, que os profetas fizeram, os apóstolos fizeram, elas eram orações curtas. E Jesus diz o quê? Que nós não devemos agir como gentios. Subir uns meninos aqui num jipe. Geralmente eu venho para cá gravar vídeos, isso aqui é uma tranquilidade, sabe, tão tranquilo. Por algum motivo, hoje está bem atrapalhado o negócio aqui. Mas vamos lá. Ainda bem que eu estou com o microfone, então vocês não vão ouvir tão alto como eu estou ouvindo aqui. Jesus disse que nós não podemos ser como as pessoas do mundo. As pessoas de outras religiões que acham que tem que repetir muito, falar muito para serem ouvidos, sabe? Ah, eu vou orar, não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria. Jesus falou, olha, não useis divãs repetições. Não useis divãs repetições. Achando que por muito falar serão ouvidos, o vosso Pai já sabe o que você precisa antes de você pedir. Então, ore simples, ore rápido, com um coração confiante. Pai, é isso aqui que está me preocupando, eu quero colocar isso diante do Senhor. O tamanho da sua fé é que importa e não o tamanho da sua oração. Então, uma vez que a oração do Espírito, sim, ela é mais importante, porque o Espírito tem que estar em primeiro lugar. O que é mais importante? Você orar o que você quer ou você deixar o Espírito Santo orar o que Ele quer que você ore? Eu prefiro deixar mais tempo para o Espírito Santo. Então, eu vou orar 10% em português e 90% em línguas. Mas esses 10% em português, eu preciso orar da forma correta. Não adianta fazer qualquer oração em português. Não adianta eu fazer uma oração de desespero, uma oração de medo, uma oração de lamúria. Sabe aquelas orações que a gente pensa que tem que convencer Deus a fazer alguma coisa? E aí a gente vai orar, vai orar por um doente, aí está lá o enfermo. Aí em vez de você chegar e falar em nome de Jesus, seja curado, eu declaro a cura. Não. O que a pessoa faz? Ó Deus, Tu sabes que o Teu servo tem que padecer. Mas claro que Deus sabe. Ó Deus, Tu sabes, ó Pai, que o Teu servo tem sido fiel. Sabe? Tentando convencer Deus a curar a pessoa. Esse tipo de oração não funciona. Precisa orar com fé. Então eu quero falar com vocês alguns princípios que precisam ser aplicados para que a sua oração em português não seja um completo desperdício. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Tiago. A carta do apóstolo Tiago Apóstolo Tiago verso 16 parte B Danilo, o que é parte B? É quando um versículo tem duas frases. Começa uma frase, tem um ponto final e aí tem outra frase. A parte B vem depois do ponto final. Se tiver outro ponto final e mais uma frase, então é a parte C. Então como nesse versículo aqui nós temos duas frases, então nós vamos ler a parte B que é a segunda frase. Então vamos lá. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Essa frase é muito importante porque Tiago está dizendo que a oração ela tem que ser feita por um justo. e que a oração que o justo faz ela pode muito em seus efeitos. Deus ouve o justo. O Antigo Testamento está cheio de versículos falando sobre Deus não ouvir o ímpio mas ouvir o justo. A questão é muitas pessoas lá no fundo do seu coração ao orarem a Deus não tem convicção de que Deus as está ouvindo ou se Deus está disposto a atendê-las. Por que não? Porque essa pessoa não consegue se ver como justa. Ela não entende que ela é justa em Cristo. Então o primeiro princípio para você fazer uma oração em português eficaz é você saber que você é justo. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Ah Danilo mas você não sabe o que eu faço. Você não sabe as fraquezas que eu tenho. Você não sabe eu de vez em quando eu me irrito e grito com meu marido com a minha esposa às vezes eu murmuro ou coisas piores sabe eu estou tentando vencer um vício da pornografia como eu posso ser justo. Aí é que está. Um dos maiores erros dos crentes na hora de orar é basearem se Deus vai respondê-los ou não de acordo com suas obras. Então eu vou a Deus e se eu estou sendo fiel no dízimo se eu não gritei com a minha esposa hoje se eu não tive nenhum olhar malicioso ou nenhum sabe se eu acho que eu não pequei tanto assim então eu acho que Deus está me ouvindo. Se naquele dia eu tive um dia ruim eu perdi a linha eu me estressei eu briguei sabe eu me alterei então eu já não tenho nem coragem nem orar eu vou orar porque Deus não vai me ouvir. E a questão é a seguinte nesse momento fica claro que a pessoa ela se baseia na própria justiça para orar a Deus ela acha que ela é ouvida porque ela faz coisas boas porque é um bom crente eu preciso abrir um parênteses aqui porque existe realmente situações aonde Deus diz que não vai te ouvir e está calor aqui eu estou começando a ficar com saudade lá do meu quartinho com ar condicionado mas amém existe situações onde realmente suas orações são impedidas uma delas uma delas a bíblia diz que o marido deve tratar a sua esposa com dignidade como vaso mais fraco para que não sejam impedidas as suas orações esse texto não está dizendo que ah poxa hoje eu me chateei com a minha esposa Deus não vai me ouvir não, não é isso que o texto está dizendo o texto está dizendo que se você for um marido ruim que maltrata a sua esposa continuamente não é que você se estressou com ela hoje porque sei lá aqui está falando de um marido que não trata a sua esposa com dignidade não trata a sua esposa como esposa trata como capacho esse marido ruim não vai ser ouvido por Deus por quê? porque o único mandamento que nós temos claro e que envolve todos os outros no novo testamento é de amar e um dos níveis mais altos onde é exigido o amor é do marido pela esposa a bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja então por exemplo marido que trata mal sempre a sua esposa suas orações podem ser impedidas a mulher também claro porque a bíblia não diz só para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja mas diz que nós devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou então a esposa também tem que amar o marido tratar bem o marido e respeitar o marido as esposas que vive desrespeitando o marido também as suas orações vão ser comprometidas não porque Deus responde você pelas suas obras mas porque você não está andando em amor você não está andando em amor você está quebrando a única cláusula que diz no novo testamento que se você não anda em amor você está se privando da graça o que é graça? favor e merecido ah Danilo quer dizer então que se eu não brigo com a minha mulher agora eu mereço Deus me ouvir não, você continua sem merecer você pode ser o melhor marido do mundo você nunca vai merecer as respostas de oração que Deus te dá se não você orava em seu nome você não ora em nome de Jesus você ora em nome de Jesus por que você ora em nome de Jesus? porque a sua justiça está baseada na obra de Cristo e não nas suas obras então não é que o meu bom comportamento me dá o direito de ser ouvido não é o meu mau comportamento que pode comprometer o meu direito de ser ouvido por qual princípio? o princípio do que você recebeu de graça você deve dar de graça Jesus disse de graça recebeste de graça dai o que você recebeu você precisa dar você recebeu perdão você precisa perdoar então pessoas que não querem perdoar suas orações vão ser comprometidas porque você tanto é que lá em Marcos 11 depois que Jesus diz tudo que pedir desorando creia que recebeu e você terá no verso seguinte ele diz se quando estiver orando lembrar que tem alguma coisa contra alguém perdoa para que o vosso pai também te perdoa então eu fui perdoado em Cristo eu recebi o perdão se eu nego esse perdão para o outro se eu nego esse perdão para o outro eu estou interrompendo o fluir da graça na minha vida não é que eu preciso perdoar para merecer o perdão não eu recebi o perdão sem merecer mas agora eu também preciso dar aos outros aquilo que eu recebi então o não andar em amor quando eu não amo quando eu trato mal as pessoas quando eu não trato bem as pessoas não perdoo não respeito guardo mágoa ofensa o que eu estou fazendo não é Deus que está me privando da graça dele eu estou me privando a forma mais clara que Deus me deu para explicar isso é a torneira a torneira não produz água a torneira é um canal por onde a água passa a água vem da caixa d'água passa pelo cano sai na torneira da mesma forma você não é a fonte do amor mas você é um canal do amor você recebe o amor de Deus só que quando a torneira está aberta a água está saindo da torneira a água está vindo para a torneira quanto mais você abre a torneira mais a água vem para a torneira quando você começa a fechar a torneira não é a caixa d'água que está decidindo mandar menos água para a torneira é a torneira que está dizendo para a caixa d'água mande menos água para mim porque é a torneira que está se fechando quando a torneira fecha para não sair água automaticamente ela está impedindo a água de vir para ela também então quanto mais você ama os outros quanto mais você perdoa os outros quanto mais você libera o amor que você tem recebido de Deus mais você vai experimentar do próprio Deus na sua vida então sim amargura discórdia desentendimento contenda pago arrancou tudo isso interfere nas suas orações e João ele vai dizer isso na sua carta deixa eu pegar aqui João capítulo 3 verso 2 verso 22 perdão e qualquer coisa que lhe pedimos dele receberemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista e o seu mandamento é esse que creamos no nome de seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento percebeu não fala de dez mandamentos não fala de de seiscentos e treze mandamentos como tinha lá na lei está falando de um mandamento duplo crer em Jesus porque ao crer em Jesus você se torna justo você é justificado pela obra de Cristo e sendo justificado pela obra de Cristo você também tem agora o compromisso a responsabilidade de amar o seu próximo do mesmo jeito que Jesus amou você e João disse que se eu creio em Jesus e eu amo o meu próximo então tudo que eu peço a Deus Deus ele me ouve e me dá então qual é o cuidado que eu tenho que ter para que as minhas orações sejam eficazes primeiro crer corretamente em Jesus estar ciente da minha justiça do meu da minha posição de justiça diante de Deus mediante o sacrifício de Jesus saber que eu sou justo não pelas minhas obras eu sou justo por causa do sacrifício de Jesus Jesus era justo não merecia a punição de Deus eu era injusto eu merecia a punição de Deus o que Cristo fez assumiu meu lugar de injustiça e foi punido no meu lugar recebeu o mal que ele não merecia para que hoje eu possa receber o bem que eu não mereço isso é a graça então Cristo se fez pecado no seu lugar e hoje você é feito justiça isso está lá em segundo aos Coríntios capítulo 5 aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo então primeiro ponto para fazer orações eficazes saiba que você é justo saiba que Deus te ouve por causa de Jesus Deus te ouve por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário não chegue diante de Deus cheio de justiça própria ah Deus eu sou um dizimista fiel o Senhor tem que me ouvir o Senhor tem que me abençoar o Senhor tem que abrir as portas não tem chegue diante de Deus apresentando o Cordeiro Senhor a tua palavra diz que Jesus se fez pobre para me enriquecer a tua palavra diz que eu fui abençoado com todas as bênçãos por causa de Cristo e a tua palavra diz que a bênção do Senhor ela faz com que eu prospere em tudo que eu ponho as mãos para fazer então eu venho a ti agora Senhor Pai Senhor abençoa as minhas vendas traz os clientes para mim tudo baseado na obra de Cristo ore baseado na cruz não ore baseado em algo que você faz não ore baseado no seu dízimo não ore baseado no quanto você vai para a igreja no quanto você jejuou aí eu jejuei muito agora Deus vai me ouvir não Deus estava te ouvindo antes de você jejuar ah Danilo mas por que que por que que o milagre aconteceu depois que eu jejuei não é porque Deus te ouviu depois que você jejuou é porque depois que você jejuou a sua carne foi mortificada e você creu que Deus estava te ouvindo então o jejum não muda Deus não faz Deus querer te ouvir o jejum muda você e faz você crer que Deus está te ouvindo porque a sua carne incrédula ela é mortificada então eu entendo que a minha justiça vem de Cristo a minha justiça vem da cruz e agora eu tenho que tomar cuidado para não comprometer isso de que forma odiando meu irmão não perdoando meu irmão tratando mal minha esposa tratando mal o marido andar em amor me preocupar se aquilo que eu recebi de Deus eu estou estendendo aos outros tem pessoas que estão enfermas já declararam a cura várias vezes homens de Deus até helicóptero tem hoje homens de Deus já oraram por essa pessoa mas ela não foi curada e aí de repente ela decide perdoar a mãe o pai a sogra o sogro o marido a esposa perdoa e quando perdoa a cura se manifesta isso já aconteceu várias vezes eu já ouvi vários testemunhos assim aonde um pregador está lá tentando orar pela pessoa e a cura não se manifesta a cura não se manifesta então ele pergunta você gostaria de perdoar alguém? aí a pessoa começa a chorar minha mãe meu pai aí a pessoa vai lá e perdoa quando ela perdoa o milagre acontece ah Danilo então Deus curou ela porque ela perdoou? não Deus curou ela porque Jesus pagou pela cura dela só que a falta de perdão estava bloqueando a graça de Deus na vida dessa pessoa então não é que a cura veio porque ela perdoou não a cura não estava conseguindo vir porque ela não queria perdoar mas a cura não vem pelo seu perdão a cura vem por meio de Jesus mas a falta de perdão pode bloquear sua cura pode bloquear sua oração então não se valide da sua justiça própria na hora de orar não fica olhando ah eu jejuei ah eu estou orando bastante ah eu eu sou dizimista não se baseie nas suas obras não fica jogando nada na cara de Deus porque não importa o que você fizer nada te torna merecedor de nada você precisa crer que a sua justiça vem de Cristo se você orar entendendo que você é justo em Cristo a Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em sua eficácia então saiba que você é justo em Cristo e segundo evite contenda evite não perdoar evite guarda mágoa isso vai atrapalhar seu relacionamento com Deus e por último ore com fé ore com fé algumas pessoas elas oram com esperança pensam que estão orando com fé o que é orar com esperança? eu tenho eu espero que Deus me ouça sabe eu estou com muita esperança de Deus me ouvir ah se Deus quiser vai acontecer isso é esperança isso não é fé a fé é a certeza daquilo que eu espero ou seja eu pedi agora eu estou esperando a manifestação e eu já tenho certeza que aquilo é meu Marcos capítulo 11 verso 24 Jesus disse que tudo que você pedir orando você precisa crer que já recebeu que você terá por que que muitas pessoas não recebem? o que que elas fazem? primeiro elas nem sabem se o que elas estão pedindo é ou não da vontade de Deus elas não sabem elas jogam com a sorte elas lêem esse texto de João quer ver? olha que interessante esse texto aqui do apóstolo João que é tão mal interpretado deixa eu achar João 5 primeira epístola de João capítulo 5 verso 14 diz assim essa é a confiança que temos nele que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade ele nos ouve aí a pessoa está vendo Danilo você pode pedir o que você quiser mas Deus só vai ouvir se for da vontade dele se não for da vontade de Deus Deus não vai fazer tá mas por que que você está pedindo coisas que não são da vontade de Deus? se a Bíblia está cheia de promessas que me dizem o que é e o que não é da vontade de Deus por que que eu iria orar algo que não é da vontade de Deus? o texto não está dizendo que você vai pedir qualquer coisa e depois ficar pensando bom pedir né se for da vontade de Deus ele vai fazer se não for amém não é isso que o texto está ensinando o texto está dizendo que se você quiser ter confiança naquilo que você pede você já tem que pedir sabendo qual é a vontade de Deus você não ora e depois fica esperando que se for da vontade de Deus ele responde não você lê a sua Bíblia você descobre que algo é da vontade de Deus então você já ora sabendo que é a vontade de Deus por que que você sabe? porque ele disse na palavra dele então Deus disse na palavra dele que a cura pertence a você Deus disse na palavra dele que a provisão pertence a você claro que disse então você não precisa pedir provisão ou cura batismo com o Espírito Santo vou pedir, pedir, pedir quando for da vontade de Deus ele vai me dar não, 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 não coisas que já estão na Bíblia claras como sendo a vontade de Deus você pode pedir é o que João está dizendo esta é a confiança que temos nele João não está dizendo essa é a insegurança essa é a insegurança que temos nele porque vamos pedir mas só se for da vontade dele que ele vai dar não é isso que João está dizendo porque senão o verso seguinte não faz sentido veja o verso 15 ele diz e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos peraí João se você disse que ele só vai ouvir se for da vontade dele como você está dizendo agora que nós sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos é porque João está entendendo que tudo o que pedimos pedimos de acordo de acordo com a vontade dele João espera que você conheça a vontade de Deus primeiro para depois pedir então se você sabe o que você está pedindo é uma promessa na Bíblia então você já sabe que ele te ouve você não está esperando ele te ouvir você sabe que foi ouvido por isso que Jesus na frente do túmulo de Lázaro fez aquela oração olha que oração interessante pai graças te dou porque me ouviste e eu sei que sempre me ouves não é interessante uma oração de agradecimento por ter sido ouvido então João está dizendo que nós sabemos que ele nos ouve não é ah se for da vontade de Deus ele vai me ouvir não quando eu orei eu já sabia que era da vontade dele então eu orei com fé crendo que já havia recebido e agora eu sei que ele me ouviu aí ele diz se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos então tem uma forma de você orar e saber que aquilo que você pediu Deus já deu para você como Danilo orando de acordo com a vontade de Deus descobrindo na Bíblia qual é a vontade de Deus será que é da vontade de Deus curar ou não será que é da vontade de Deus salvar meu filho ou não será que é da vontade de Deus abrir uma porta de emprego para mim ou não me prosperar ou não qual é a vontade de Deus você precisa conhecer a Bíblia e orar dentro da palavra porque a palavra de Deus é que revela a vontade de Deus Danilo mas a gente quando que a gente deve orar Senhor se for da tua vontade quando você estiver orando por coisas que não estão na Bíblia por exemplo será que eu devo me mudar para São Paulo será que eu devo me mudar para os Estados Unidos está escrito isso na Bíblia em algum lugar não então eu não vou orar Deus eu oro para ir para os Estados Unidos e eu creio que recebo eu declaro que eu já estou lá a menos que Deus tenha te dado uma revelação clara você não vai poder orar com fé por algo que Deus não te prometeu então como que você ora Senhor se for da tua vontade que eu vá morar nos Estados Unidos esse tipo de oração você ora se for da sua vontade agora se você vai orar por cura se você vai orar por batismo com o Espírito Santo se você vai orar por provisão ore crendo que já recebeu e a única forma de crer que já recebeu é se você souber antes que o que você está pedindo Deus prometeu te dar Deus já mostrou na palavra dele que aquilo é da vontade dele então primeiro ponto justiça saiba que você é justo porque muito pode a oração de um justo e você não é justo por suas obras você é justo em Cristo segundo ponto não permita mágoa ofensa rancor no seu coração e nem produza isso na vida das pessoas ame as pessoas ande em amor porque a fé opera pelo amor se você não anda em amor você está bloqueando a sua fé terceiro qual foi o terceiro mesmo que eu falei que agora eu já esqueci nem sei quantos pontos eu falei aqui mas vamos lá saiba que você é justo em Cristo ande em amor ore com fé ore com fé ore sabendo qual é a vontade de Deus conheça as promessas de Deus e não vá a Deus tentar a sorte vá a Deus sabendo exatamente o que Deus diz acerca dessa situação que você está passando então você vai poder fazer uma oração com fé porque a fé se baseia naquilo que Deus diz enquanto você não sabe qual é a vontade de Deus acerca dessa situação você não vai poder fazer a oração da fé então está aí alguns princípios para você fazer a sua oração ou as suas orações em português então o mais importante ore muito em línguas muito em línguas se você ora muito em línguas até mesmo as suas orações em português se tornarão mais eficazes porque a oração em línguas vai te dar revelação a oração em línguas vai aumentar a sua fé porque vai fortalecer o seu espírito e procure jejuar viva uma vida onde você jejua constantemente também porque a carne ela também atrapalha as suas orações elas não impedem Deus de te responder elas impedem você de crer a sua incredulidade a incredulidade da sua carne bloqueia a sua fé então jejum ajuda muito para orar porque o jejum ele libera a sua fé então irmãos é isso agora eu quero te convidar a se inscrever nesse canal hoje a palavra foi bem curta bem rápida porque eu estou aqui meio desconfortável eu achei que estaria mais tranquilo aqui mas não está tão tranquilo quanto eu imaginava porém mais tarde à noite eu vou estar aqui numa sala de oração para a gente orar bastante em línguas para a gente encher as taças no céu de incenso amém se inscreva aí no canal deixe o seu like ative o sininho das notificações você que deseja ser discipulado pelo whatsapp eu faço um discipulado gratuito no whatsapp pega aqui embaixo o meu número pessoal você vai estar recebendo um link o link para você entrar no grupo é de graça tá bom mas se Deus tocar no seu coração para que você semeie nesse ministério nosso pix também fica aqui embaixo você pode também estar semeando você que é do Rio de Janeiro eu vou começar a fechar turmas para dar aulas presencialmente tá bom você que é do Rio entre em contato comigo para você ficar sabendo como ter aulas comigo presencialmente então é isso queridos fiquem com Deus graça e paz até a próxima live amo vocês tchau Obrigado.